DNA Jeans e é Shopping Azulão. Você procura short jeans, calças jeans para revenda com o melhor preço da região, é DNA Jeans. Vamos conferir. Shopping Azulão e aqui nós estamos na rua Alexandre Pedrozo. Aqui bem diz que na direita nós temos o Shopping Valtier Popular e temos também a entrada pela Avenida Valtier. Só que eu estou usando a Avenida Alexandre Pedrozo para ficar mais fácil aqui para vocês. Olha, Passarela 5 pela rua Alexandre Pedrozo. Vamos fazer essa entrada direto para chegar na loja DNA Jeans. Passarela 5, nós vamos fazer esse corredor direto, box 294 e 295. Percurso é curto, Passarela 5. A DNA Jeans fica bem aqui de esquina. Chegamos na DNA Jeans, box 294 a 295. Amores, estamos na DNA Jeans. Aqui é Shopping Azulão. Para você que procura jeans de qualidade para revenda, short jeans, calças jeans, aqui vamos ter uma grande variedade. Temos também jaquetinha jeans para revenda, que estão lindas, lindas, lindas. E aqui ela trabalha com preço bom e qualidade. O atacadinho aqui é a partir de 6 peças variadas. Você já compra aí no valor de atacado. Está bacana demais. Agora vamos conferir todas as novidades. Cartãozinho da loja DNA Jeans. Tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. A DNA Jeans também trabalha com calças flussais. Olha só, gente, essa lavagem clarinha que está show. Também temos a skinny, maravilhosa. Os tamanhos vão do 46 ao 54, as flussais. E o precinho vai de 50 a 65 reais. Agora, as tradicionais estão show demais. Olha só a calça branca aqui, maravilhosa, gente. Também temos aquela calça flare, com a lavagem mais escura, está show. A lavagem mais clarinha também. Vamos ter várias opções de modelos de calças flare. Olha só, gente, a variedade que temos aqui. Essa loja trabalha com preço baixo e peças aí de qualidade para vocês aí que revende. Revende jeans bom, jeans sofisticado. Está bem bacana. Olha essa daqui, clarinha. Também temos a preta, a flare, cada uma mais linda do que a outra. Olha, temos vários modelinhos das calças flare. Essa clarinha aqui também está show. Olha essa opção aqui, mais escura. Vocês viram que todos os jeans da DNA Jeans, daqui a pouquinho eu vou mostrar melhor para vocês. Pegar alguma antes na mão. Olha, cintura alta e aquele jeans com elastano que está bacana demais. E hoje eu vou passar o precinho das calças flare, gente. Olha, vários modelinhos lindos, como eu acabei de mostrar. R$45,00 as calças flare. Também vamos ter os modelos skinny a R$43,00. Está muito bacana. Esse valor é no atacado, tá, amores? A partir de seis peças variadas, esse valorzinho aí para vocês. Lembrando que é jeans de qualidade para você aí que revende. Agora vamos vim para cá. Conferir vários modelos vindo daquela calça wide leg, que é sucesso de vendas. Olha só, gente. Essa aqui com bastante de estrode. Está show. Aquele jeans 100% jeans. Os tamanhos vão do R$34,00 ao R$46,00, que é bacana demais. Aqui ela trabalha com diferenciado do R$34,00 ao R$46,00. Com um preço maravilhoso para vocês aí de R$49,99. Vamos conferir as opções de modelos? Olha, temos essa mais clara. Essa aqui, olha, lavagem mais lisa, né? Sem de estrode, que está show. Olha essa aqui mais clarinha, que eu também amei com bastante de estrode. Está show, gente. Aquela calça wide leg 100% jeans. E o que é bacana, que eu achei um diferenciado bem bacana aqui na DNA Jeans. Eles trabalham com os tamanhos do R$34,00 ao R$46,00. É uma numeração bem bacana. Olha a pretinha. Que show. Maravilhosa. Precinho aí bacana também, gente. De R$49,99. Olha a outra opção aqui que está bacana também. Com bolso, 100% jeans. Maravilhosa. Olha, todas as calças da DNA Jeans. Mas vai com a etiquetinha, que é show, olha. Etiquetinha da DNA. Mas aí você pode estar trocando pela sua etiqueta. Olha essa aqui com estrode no joelho. Também está linda. E essas calças wide leg já veio para ficar. Veio com tudo. Super sucesso, né? É uma tendência que já está bombando aí. E não pode faltar na sua loja. Olha essa opção aqui. É um modelinho mais skinny, né? Com elastano, que está bacana também. Com um precinho de R$43,00. Gente, está o preço bacana. Uma excelente qualidade. Atacadinho aqui a partir de seis peças variadas. Que é o legal também. Você já leva aí para revenda. Já leva aí seis pecinhas, né, gente? Ela não está nem exigindo muito. Já leva aí para você dar uma misturada com o que você tem aí na sua loja. Já dá aí para arrasar nas vendas. Olha que bacana, gente. Essa aqui, olha. Com bastante elastano, ó. O modelo mais alto, né? Aquela cintura mais alta. Tem um leve distróide aqui. Aquele modelo atrás, arredondado, olha. Levanta bumbum. E com bastante elastano. Olha isso aqui, ó. Com bastante elastano. Eu reforço falando da qualidade. É porque realmente tem uma qualidade excelente. Precinho da skin no Atacado, R$43,00, gente. E as calças ad-leg é R$49,99. É bacana demais esse valor. E eu já, para garantir a qualidade aí para vocês, já peguei uma aqui que está show. Vou mostrar a modelagem aqui atrás, olha só. Modelagem linda, linda, linda. Aquele jeans de qualidade, olha. Não é aquele jeans mesclado. Não é jeans qualquer que eu estou trazendo para vocês. É jeans de qualidade mesmo. E vamos ter os tamanhos do R$36,00 ao R$46,00. Tá show demais. A lavagem dessa calça está maravilhosa, né, gente? Linda, linda. E eu vou esticar aqui, olha. Só para vocês verem, tá? Que tem bastante elastano. Tá show demais. E aquela calça fleque também está maravilhosa. Gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar o jeans da DNA Jeans. Porque, olha só, a qualidade do jeans. A lavagem que está show demais. Precinho aí de R$45,00. Essa calça, gente, está maravilhosa mesmo, olha. Aquela lavagem bem, um tom só, né, lisa. Com elastano, que está bacana. Deixa eu mostrar aqui, olha, para vocês, olha. Com bastante elastano. Linda, linda. A modelagem atrás, aquele modelinho que levanta a bumbum, né? Que faz toda a diferença aí na hora que a mulher veste. Então, tá show. E os tamanhos vai do R$36,00 ao R$46,00. O valorzinho aí para vocês de R$45,00. Essa calça é fleque. Olha só, gente. Macaquinho jeans. Também vamos ter aqui na DNA Jeans, olha. Com o bolsinho lindo. Com os botões. Com o precinho maravilhoso aí para vocês, hein? Apenas R$49,99. E os tamanhos vai do R$36,00 ao R$44,00. Mas não para não, olha. Temos a calça masculina, que daqui a pouquinho eu vou mostrar ali para vocês. Tá show também, com elastano. Olha só, com bastante elastano. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais peças para vocês. Vamos continuar no jeans feminino, que tá show. Olha só essa daqui, gente. Com distróide aqui no joelho. Olha, vou fazer o teste aqui para vocês, olha. Com bastante elastano. Olha, com bastante elastano. Aquele jeans de qualidade. E é essa daqui que tá show também. Olha, lavagem mais escura. Aquela skin. Com precinho de R$43,00. Tá linda, linda. Eu estou amando todas as calças aqui da DNA, gente. Olha essa daqui. Que bacana. A lavagem tá show. Aquele modelo, olha. Mais altinho, né? Que tá bacana demais. Modelinho aí arredondado atrás. Olha, essa aqui também tá show. E essa daqui também está maravilhosa. Com leve distróide. Linda, linda. Todos os modelinhos aqui da DNA. É aquele modelo atrás, arredondado, tá? Que levanta bumbum. É precinho aí dessas skins. R$43,00 não atacado. E os tamanhos vai do R$34,00 ao R$46,00, gente. Não fica de fora, não. Vamos conferir a masculina? Agora, pra você não ficar de fora, de jeito nenhum, dá pra misturar as peças femininas com as peças masculinas e fazer as suas compras, né, gente? Olha, que bacana as peças masculinas da DNA. Aquela calça com bastante elastano. Linda, linda. A lavagem tá show, olha. Show mesmo. Peças de excelente qualidade. Vou mostrar aqui atrás só pra vocês verem. Gente, e o que é legal? Vamos ter os tamanhos do R$36,00 ao R$48,00. E temos também a linha Plus, tá? Então, vamos conferir mais modelos aqui, que tá bacana demais aqui. DNA Jeans é sucesso demais essa loja, gente. É Shopping Azulão. Box 294, 295, Passarela 5. Se você fizer a entrada pela rua Alexandrine Pedroso, fica facinho de vocês encontrarem a DNA Jeans. Olha essa daqui, que também tá show. A lavagem dessa calça, gente, olha. Virar aqui atrás, tá bacana demais, gente. Bacana demais mesmo. Olha essa daqui, que está show também. Linda, linda. E jeans é sucesso sempre, né, gente? São peças aí que não pode faltar na sua loja, porque jeans vende todo o tempo. Então, você pode estar conferindo todas as peças no Instagram da DNA Jeans. Vamos ver mais, gente. Olha, mais modelos aqui, com a lavagem bem bacana também. Os tamanhos vão do 36 ao 48. Olha que bacana essa daqui também. A lavagem mais clarinha. Amores, temos também as Plus. E o valorzinho das calças masculinas tá 45 reais. Esse valor é no atacado, a partir de 6 peças. Temos jaquetinha. Linda, linda, olha. Tá chegando reposição de jaquetinhas aí pra vocês, porque jaquetinha vende todo o tempo. E o shortinho, gente, DNA Jeans aqui, que é sucesso. O shortinho com bastante elastano, olha. A barrinha viradinha. Vários modelinhos lindos. Só pegar aqui pra vocês verem, olha. Precinho que eu já vou passar pra vocês. De 3 por 100. É isso mesmo. É de qualidade pra você revender aí na sua loja uma peça de qualidade. 3 por 100. Dá pra revender aí com a margem bem bacana. Esse aqui, olha, acompanha a cordinha. Tá lindo, lindo. Olha só o modelo dele aqui atrás. Olha, é esse daqui. Lindo também, com o botãozinho encapado. Tem esse detalhe aqui, olha, que acompanha no shortinho. Barrinha viradinha. E aquele jeans com elastano, olha. Olha o modelinho aqui atrás. Tá bacana, né? E esse precinho aí maravilhoso de 3 por 100. É pra você não perder essa oportunidade. Pra você não ficar de fora. E já garantir as suas peças. Então, chame a loja no WhatsApp, tá? A loja que eu estou trazendo pra vocês é uma loja de confiança. Pode ficar aí tranquilo pra fazer seus pedidos. Ela faz ônibus de excursões aqui na região do Brás. Faz correios. E também faz transportador acima de 6 peças. E o que é legal? Pode ser 6 peças variadas. Olha aí, gente. Mais modelos aqui de shortinho. Que shortinho agora é sucesso sempre, né? Vamos ter os tamanhos do 34 ao 46. Lembrando que temos também o short plus. Que vai do 46 ao 52. Olha. Esses aqui estão 3 por 100. Qualquer modelinho. 3 por 100. Lindo, lindo. Gente, mais modelinho. Aquele modelo, olha. Aquele engiadinho aqui. Que é bem bacana. Você pode puxar, dar uma esticadinha, né? Ele tem o botãozinho capado. Tá show. E esses aqui são um modelinho aí de 3 por 100. Que tá bacana demais. Mas aqui em cima, olha. Temos uma grande variedade de modelos, tá? Olha. Pretinho também vamos ter. O pretinho tá lindo. Eu achei aquele bolso cavadinho assim. O detalhe de bolso cavadinho muito bacana. O branco que não pode faltar. Gente, olha. Garanta as suas peças brancas já. Mas não para não, hein? A DNA Jeans também temos outro endereço aqui no Shopping Azulão. Vamos lá? E já estamos no outro endereço da DNA Jeans. Aqui é Corredor C, box 279 a 278. Gente, é Shopping Azulão no térreo. Então não tem como vocês não encontrarem essa loja, hein? Olha. Vamos dar uma conferidinha. Tá, ó. Aqui também trabalhamos com uma variedade bem bacana de jaquetas, short jeans. Tá bacana demais. Calças. Ó, tá. Vários modelinhos que tem lá também tem aqui. Vários modelos lindos também. Das calças skins, as calças wide leg, masculina e também as feminina que não pode ficar de fora que é sucesso demais. Ela atende no atacado e também no alto atacado, gente. Então não fique de fora, não. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi mostrado aqui na DNA Jeans. Deixando aí uma curtida, inscrevendo no canal. Beijo, beijo.